Tá bom? Obrigado aí, seu Machadinho. Valeu! Ô, vamos lá, hein, gente! Cirlei... Cirlei... Desculpa, seu Machadinho. Eu te conheço. Quando você começa com esse tique na cabeça aí, da última vez, teve um problema com aquele cara do aplicativo. Eu não tô confiando nesse cara. Você confia nele? Relaxa, seu Machadinho. O que podia dar errado? Meu Deus! Vem, seu Machadinho, corre! Corre, seu Machadinho, corre! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu, quem gritaria é essa? Se acontecer alguma coisa com eles, eu mato você! Se é só numa banda, não é saber, porque não é de falar muito, né? Ela é quietinha, ela não fala, mas tem um ótimo humor. Seu João Carlos Pereira! É eu, é eu, mas pode que você quiser, não precisa mais de jogo porque eu não ligo não, senhor! Temos aqui seu César Rodrigues. O seu César foi transferido pro manicômio, tava com um probleminha de cabeça. Trabalhava com audiovisual, como... O pessoal que trabalha com audiovisual dá ruim mesmo, depois de um tempo, é verdade. Adalgenor Dias! HD, sou eu mesmo! Demoradinha pra responder, vai ser sempre assim? Temporada toda? Tá, ok! Vamos lá! Dona Alair Alcântara! Que dona, meu amigo! Sou eu, Alair! Nossa! Mulher barbada do circo? Porque Alair é nome de mulher, minha tia se chamava Alair, Deus a tenha! Só falei! Dona Rosa de Oliveira! Eu aqui, bonitão! Deu uma manjada aqui que eu vi, hein? Dona Rosinha! Bom, agora que nós já chegamos na metade da aula... Metade da aula? Mas você não fez nada ainda com os alunos aqui! É uma metodologia, desculpa, tá? Eu vou fazer agora, só um minutinho então que eu vou aqui ligar o som. Atenção! Olha aí, ó! Primeiro movimento, braços! Isso, agora vai para um lado, vai para o outro! Ei, para o outro! Bate lá! Ai! Ai, joga! Tirando a água! Ei, na ganda! Que gingada, hein? Brincadeira, hein? Agora vamos preparar para fazer o golfinho! Esse espaço é muito difícil, tá? O golfinho flipper! Botou a mão aqui... Vai no golfinho! Eita, entrou o homem armado que chegou aqui na casa, gente! O que é isso? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia! Bom dia, classe! Bom dia! Tudo bom? Eu sou o Jander, o professor de hidroginástica. Como é que é? Como é que é? Você inventou que é professor! Você inventou que é professor? Você vai embora daqui, seu pilantra! Você vai embora daqui, seu pilantra! Eu pilantra? Pilantra é você! Chamou você de pilantra, tu viu? Ele não me chamou! Agora que tu mexi, agora que tu mexi... Agora subiu o dente do Rottweiler aqui, meu irmão! Calma! Esse é irmão desse! Hoje é dia da reunião de família! Eu tenho técnicas de capoeira! Os que dão, dão! Os que dão, dão! Os que dizem que não dão, eles também dão! Na boa, pra mim já chega, tá? Só tem maluco aqui! Tá muito claro isso! Eu tô indo embora! Desculpa! Não, tudo bem! Quem tem que ir embora daqui é você que tem que ir embora daqui! Calma! Calma! Eu vou te explicar o que aconteceu! Não encosta em mim, não! Chega perto de mim! Deixa eu te explicar o que aconteceu! Eu não tenho nada! Eu vou te explicar o que aconteceu! Tem que ir embora daqui, meu irmão! Eu não tenho nada! Vai! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! E é por isso que eu quero contar com a sua compreensão, Manu. Eu não vou vender a casa, a gente vai casar e vamos morar aqui. Mas, meu amor, imagina a grana que a gente pode ganhar vendendo isso aqui. Isso aqui é um atraso de vida. Eu sei que é muito dinheiro, mas eu não posso fazer isso. Eu prometi pra mamãe que eu ia cuidar de todo mundo da casa família Paraíso. Ah, ela vai ele conversar com o quadro. Perdoa a sua mora, mamãe. Ela tá nervosa. Seu Machadinho, esse professor de hidroginésica é um pilantra. Nem nadar, ele sabe. Você tá vendo, meu amor? É confusão atrás de confusão. O que você acha logo esse muquifo, Machadinho? Muquifo? Aqui não é muquifo. Aqui é casa família Paraíso. Onde é que essas pessoas vão morar, seu Machadinho? Ah, sei lá. Manda pro museu. O museu que esse aqui pro museu é você. Sua base colorida. Pera de brigar, gente. Por favor. E vem cá, cadê esse tal de leleco? Eu já mandei ele embora. Já deve estar longe daqui. Ai, que bom. Com licença. Vou chegar à juré de pedir desculpa, tá? Tá desculpada. Agora vai. Obrigado. Espírito sem luz, meu Deus do céu. Vai pra luz. Vai pra luz. Vai pra luz. Faz uma oração aqui e sobe. Segue essa luz, espírito. Teu lugar não é mais aqui. Já deu teu tempo. Você tem que entender que uma hora chega. Você tem que partir. O que houve, gente? O que tá acontecendo? Não sei se você é mediúnica, mas você tá vendo o que eu tô vendo também? Olha, vamos rezar junto aqui. Leleco. Oi, o que foi? Esse aqui é o seu tuninho. Se você quer ficar trabalhando aqui, você vai ter que se acostumar com ele. Ele é assim. Tá vivo. Não, não. Eu vou me acostumar. Eu me acostumo com qualquer coisa. Não aguento mais viver de bico, viu? Olha, eu já fui tanta coisa. Até fiscal de coqueiro eu já fui, meu amor. Então eu me acostumo com tudo. Ué, existe essa profissão? Isso existe. Eu trabalhava num resort, num hotel desses grandão assim. Aí as pessoas ficavam tomando sol embaixo do coqueiro e o gerente ficava de longe olhando assim. Quando o coco ia cair, ele gritava, vai que é tua, tafareu. Corri, tum, catava o coco. Uma vez errei, o coco bateu na minha cabeça, tive um apagão, parei no hospital. Padinho, ainda bem que não era fiscal de jaca. Ah, bonitinho. Ficou preocupada comigo, né? Pior foi depois. É, eu fui cover da Anitta, né? Mas aí o segurante se apaixonou pela marmita e eu tive que sair. Ué, quem é marmita? Era meu nome artístico, né? Marmita. Vai ficar doemita. Nossa, aquele colan, menino. Chegava com aquela manga chupada, sabe? Sentia o gosto do couro na garganta, coisa interessante. É que tudo vai caminhar, mas agora tudo vai mudar, né? Principalmente porque eu conheci você, tô aqui agora. Cheirosa, salmística aí, que eu não aguento. Ai, Leleco, para. Para, para. Eu acho melhor você ir lá no quarto do seu rauzinho e tu acabar de pegar roupa suja. Eu me livre, não vou não, não vou não. Vai que ele tá com a anaconda pronta pra dar o bote, tô fora. Ué, cadê seu tuninho? Ele saiu e a gente nem viu. Tô te falando, acho que levaram. Aí vê, foi pra luz, puxa. Puxa o espírito. Vai lá logo. Eu vou lá, mas eu volto, tá? Não vou te esquecer não, viu? Claro. Coisa mais linda com esse cabelo. Ai, meu Deus do céu. Por que a pressa, Leleco? Não, não é porque eu vou ter que tirar as roupas. As roupas? Você quer as minhas roupas? Não, não, a roupa de cama que eu tô falando. Ah, a roupa de cama? É. Mas que apressadinho. Você não entendeu errada. Leleco, você sabia que eu já fui Miss? Ah, foi Miss? Fui Miss, Miss Guarujá. Ah, que maravilha. Ui, meu Deus. E quem entregou a faixa? Foi Dom Pedro I? Ah, adoro homens bem-humorados. E por falar em Dom Pedro I, cadê a espada? Ué, gente, a senhora tá me entendendo mal aqui, as coisas aqui. Não tem nada a ver, a senhora tá confundindo. Não estou, não. Não estou, bonitão. Eu não nasci ontem, viu, meu rapaz? Essa senhora não fala, nem percebia, meu Deus do céu. Eita, tá bem no meu joelho, tá morna com o negócio. O que é isso, Leleco? O mal entendido, o mal entendido. O que foi, dona Rosinha? Estravou aqui a coluna, Shirley. Destrava, pelo amor de Deus. Espera aí. Destrava, pelo amor de Deus. Foi, dona Rosinha. Shirley, eu vou lá tirar a roupa no quarto do seu Raulzito, que eu já tô achando a cobra menos perigosa do que a dona Rosinha. Ai, meu Deus do céu. Melhorou? Melhorando, Shirley. Vamos lá, eu vou levar a senhora. Sabe o que eu acho que eu preciso de uma massagem? É? Por que eu peço um massagista pra senhora? Ah, quero. Mas bonitão, Shirley. Ai, meu Deus do céu, querido. Mas eu sou o Leleco, tá? Prazerzaço mesmo, tá? E, aliás, parabéns. Calça justa, né? Tá super na moda essas calças justas aqui. Você tá escondendo alguma coisa? Não, senhor. Porque aqui não pode entrar armado. Só pra você saber. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Cadê a dançarina que vinha com o senhor? Que dançarina, senhor? Faça assim comigo. Eu não sei que dançarina. Você sabe, eu contratei um casal de dançarina, né? O Antônio e a Maria. Você confundiu tudo! Não existe Antônio e Maria. O meu nome é Antônio Maria. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bem-vindos à primeira Lelequice da noite. É, então eu lhe peço desculpa, apesar de ter apreciado. Eu tô até mantendo o olhar aqui, porque, poxa vida, hein? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, então, eu vou ter que pedir pro senhor ir embora? Porque eu não vou contratar. Não, não, não. Não, não. Ele vai ficar, não. Deixa ele aqui. Dá licença. Ele não vai embora. Se você contratou ele pra animar a festa, ele vai ficar aqui pra animar a festa. Espera aí. Espera aí. Se a questão é animar a festa, a gente pode pedir pro senhor Joga contar uma história dele aqui. Posso, ué. Posso contar as histórias lá da roça. Mas olha aqui. Ótimo. Vocês sabem o que você faz com essa roça. Vocês, tudo homem aqui, vão tudo plantar batalha. Ele vai ficar aqui, não é? Vai ficar. Não, não posso permitir que isso aconteça, porque o que acontece é o seguinte. O seu Machadinho pagou por uma dupla. E veio só uma pessoa. E isso aí não vai gastar esse dinheiro à toa, não. Olha aqui, Leleco. Quem manda no Machadinho sou eu. E ele vai ficar. Não é, Machadinho? É. Êêêê! Aí quebra toda mesmo. Se é assim, sempre é o meio geral da nação, diga ao povo que ficou. Quem quer dançar? Quem quer dançar? Vamos dançar, mas com uma condição. Tem que ser música romântica. É pra gente dançar bem atarracadinho. Atarracadinho, por favor. Eu tenho a música perfeita. Não, não. Não deixa escolher, não. Vamos dar um joguinho, né? Vamos colocar. Vou cavalgar toda noite. Gente, é isso. Por uma estrada colorida. Que coisa linda. A mão mais atrevida, tu entendesse? Engrovinhão. Eu, eu, eu. Cuidado, hein? Cuidado agora, hein? Agora é um perigo. Vou me agarrar aos seus cabelos. Deus quase sai do Senado. Caramba! Igual perereca. Só salta quando roncar trovoada agora. Rosinha Senado. Prende, Rosinha. Pegou Dona Glorinha. Dona Glorinha vai ter um patatum. Vai ser agora. Eita! É hoje que ela fala. É hoje. É hoje que, é hoje que goteja. Hoje goteja. Hoje goteja. Hoje dá aquela gotejada. De madrugada. E ele vai igual o cisne. Ó que coisa linda. Olha! Peraí, agora mexendo as coisas lindas. Ah lá, brincando nas gavetas que não é dele. Chegou, 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 chegou. Calma. Não segura, não segura. Deixa ela se divertida. Calma aí. Não, não. Desagrazabilíssimo. Agora chegou a ver. Zebu! Aí, Zebu! Nós temos que resolver o problema agora, hein? A gente joga o Leleco do viaduto ou amarra ele num trilho de trem? Olha a grosseria aí. Eu só cometi um erro, um engano por causa do nome do cara, tá? Leleco, com tanta gente feia precisando ganhar um dinheirinho, você vai me trazer um cara bonito como esse? O que eu vou fazer? Eu vou falar mais. Ele impediu de eu fazer o meu pedido de casamento pra Manu. Eu vou resolver esse negócio aí. Manu, seguinte, eu quero te falar de uma surpresa. Você não quer saber qual é a surpresa que eu tô preparando pra você, Manu? Machadinho, eu adorei a surpresa. O Antônio é maravilhoso. Agora deixa eu dançar. Machadinho, nós temos uma coisa muito importante pra falar com você. É. Vamos no escritório. Vamos no escritório. Mas olha só uma coisa. Vamos com descrição pra ninguém perceber, tá? E elas mudam de lugar. Como assim? Chegam mais perto, só pra ver. E ainda brilham. Ai, ai, que barbinho. Machadinho, você tem que mandar esse cara embora. Ele é bonito demais, eu tô até complexado. Isso aí, eu concordo com você. Então você vai mandar ele embora, né? Não, ele é bonito demais. Ô, Machadinho, ele não pode ficar aqui. É como chamar o Neymar pra jogar uma pelada. Só ele pega na bola. Calma, calma. Isso vai ser resolvido a contento. Machadinho, aqui. Esse sujeitinho não pode chegar aqui e cantar de galo no nosso colher, não. Mas ninguém vai querer dançar com a gente. Não, o senhor sempre pode dançar com o Raulzito, que ele topa. Tá vendo só, Laleca? Por causa de um erro seu, nós estamos nessa. Tá bom, eu cometi um equívoco, gente. Mas também o nome do cara é uma pegadinha, né? É, mas por causa de você eu não consegui pedir a Manu em casamento. Mas aí se parar pra pensar, até te fiz um favor, né? Eu tô arrependido, sabia? A Manu não tira o olho dele. É, e você também não tira o olho dele, Machadinho. Gente, eu vou falar pra vocês, tô decepcionado com vocês. Que estirpe de homens são vocês? Ciumentos? Que bobagem é essa? Eu tô aqui de boa, tranquilo. Não tô com o menor problema também. Tá tranquilo, tranquilo. Mas a Shirley é quem mais tá de olho nesse sujeito. Vai lá ver. Ela furou a fila várias vezes. Como é que é que é? É, sim. Pera aí. Pera aí. Ela só fez isso. Calarico, fura olhos! Não, comigo não, meu irmão. Vou lá fora, vou resolver essa parada agora. Ficamos perto. Aê! Não tá normal. Doroteia, a gente vai abaixar o som da música. Muito obrigado pela visita. Boa noite. Até amanhã. Até logo. Tchau. Ó, ó. O biscoito tá lhe chamando. É. Tô ouvindo lá. Tá, tá, tá. O biscoito tá lhe chamando. Pelo amor de Deus. 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 Muito desagradável mesmo. Boa noite. 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 Muito prazer. Sou Lange. Eu sou professora de dança. Ah, muito prazer. Prazer. O senhor quer o machadinho? Nem a porrada. É, eu sou leleco, né? Eu sou leleco. Eu sou... Relações Públicas. Public Relations pode também assim chamar. Eu tô aqui, eu sou de expor. O que a senhora precisar, eu tô aqui pra resolver mesmo, tá? A senhora fica à vontade aí. Tá precisando de alguma coisa? Ai, que ótimo. É o meu pagamento. Pagamento já é com a tesouraria mesmo, que aí é o... É o Zebu. Chega aí. Machadinho. Machadinho. Faça bom proveite. E quem quer dançar? Eu. Pera aí. Eu cheguei primeiro. Vamos começar comigo, né? Machadinho. Zebu, bota a música pra nós. É. Dançando no Domingão. Olha onde ela botou, irmão. Chama. Chama lá. Grande, pai. Fala aí, tia Laí. Olha lá, tia Laí. Só vim aqui pra o senhor poder me agradecer. Me agradecer. Com um ou dois S's. Olha que palhaçada. Você não me engano. Deixa eu falar uma coisa. A Leleco Produções ou Productions, que eu tô abrindo uma perninha internacional também, vai promover o reencontro da banda Big Snake. Legal. Leleco Produções? Chegando assim do nada. Você com essas empresas fajuta ainda vai parar numa CPI, Leleco. Mas pera aí. Ô Leleco, e quando é que vai ser a volta da Big Snake? Sim, tá tudo programado. O negócio é o seguinte. A Leleco Productions ou Produções, talvez, como vocês quiserem chamar, eu estou montando o que? Um festival de rock. É, pra galera da Ostoperose, assim, igual vocês, entendeu? Vai ser o Ostoper Rock. Vai ser muito bom, cara. Vai ser um sucesso tremendo. A Manu e o senhor Machadinho já estão entrando em contato com o pessoal da banda aí pra fazer a reunião e tal. Vai ser bem legal. Leleco. Oi. Quando é que vai rolar esse show? Tá pra acontecer aí. Tá pra rolar essa parada aí. Tá só a gente agitando as últimas coisas aí. Negócio de documentação, liberação. Eu acho que não vai rolar isso, não. Porque o Raulzinho tá muito chateado com isso tudo, hein. É verdade. Que isso? Vem cair pra falar nisso, cadê o Raulzinho? O Raulzinho tá lá fora meditando, tá tranquilizando lá a mente dele. Não, o negócio de tranquilizar. Não, roqueiro não tem isso, não. Porque eu tenho que tranquilizar, não é meditar. Roqueiro é vida louca. Dona Glorinha sabe disso. Olha lá, aqui. Isso aí, meu irmão. Isso aí aprontava pra caramba. Eu vou lá falar com ele pra acabar com esse negócio. Não, você não vai chamar. Eu vou lá. Está escrito no roteiro. Leandro Hassum sai neste momento. Com licença, por favor. Leandro, deixa ele lá. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Vai dizer que você não quer ver a Big Snake em ação, hein? Ah, Shirley, deixa. Se você não quiser ir ao show, eu quero ver. Eu sou muito Rocking Rock! Um, dois, três... Leleco, o que você está fazendo aqui? Estou me conectando com a natureza e meditando, quatro. Ah, entendi. E veio-se abrir a novas sensações, não é isso? Não, também não chega tanto. Se você quiser, eu posso chamar o Machadinho, que é mais acostumado com essa parada aí. Leleco. Mas eu aqui vim falar com o senhor sobre outra coisa. Meu Big Snake? É. Pode tirar essa ideia da cabeça que eu quero passar longe disso. Deixa eu te falar uma coisa, Raulzito. Você que é um homem espiritualizado, pelo amor de Deus. Às vezes, mesmo estando nessa idade já avantajada que o senhor já está, é bom a gente o quê? Recordar o passado. Não sei se vai lembrar. Porque o passado... Não adianta nem tentar. Leleco, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber desse papo, dessa conversa, não. Vamos dar esse papo como encerrado. Ok, então tá bom. Olha, eu jamais falei alguma coisa também sem a sua autorização, né? Só falou que tá acabado, tá acabado. Não tem problema nenhum. Leleco, sua ideia deu certo? O que foi? Que ideia? Não ideia nenhuma. Imagina, tu não bebe, fala umas besteiras de vez em quando. Que isso? Depois a gente conversa com a dona Vicentina, acho que tá querendo conversar com a senhora. Machadinho já falou com todos os integrantes da Big Snake. Como é que é? É? Eles nem acreditaram que o senhor tava vivo. Vivo! Vivo! Assim também não. Tá meio penurinha, né? No bico do Cocoricó, né? Já tá com a 01 na mão. Se vê a luz, segue. Se vocês continuarem com essa história, eu vou... Eu vou me embora dessa casa. Ah! É isso, gente. Meu Deus do céu. Ah, não acredito. Triste. Minha carreira de produtora de rock nem começou, já tá acabando? Ah, mas o homens é assim mesmo, né? É a escola dele. Se ele não quer, a gente tem que respeitar. Bateram na porta, gente. Com licença. Ô, seu Raulzito, vem. Senta aqui. Raulzito. Vem. Eu tava falando do senhor. O senhor não morre esse ano. Vem. Ai, Deus ajude. Não vamos prometer o que a gente não sabe se dá pra cumprir, né? Mas é isso. Por isso que eles gostam de vocês. Isso aí tá com a 03 há um tempão. É que Deus não vê que ele é fininho, ele vai passando. Deus fala assim, cadê? Eu vim falar com vocês sobre a banda. Ô, seu Raulzito, fica tranquilo. Porque o Leleco já desistiu dessa história de banda. Não é, Leleco? Tá todo mundo aqui que tá assistindo a televisão vendo você fazer essa cara por trás dele. Só ele que não tá vendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu desisti sim, tá? Apesar de eu achar um absurdo isso. Tem muita gente que adoraria conhecer aí a Big Snake. Mas tudo bem. Quem sou eu pra falar? A banda não é minha. Tô nem aí. É. Foi uma coisa bacana mesmo, mas... Troço bacana dessa. Bacana pra caramba, tá? Foi. Foi bacana, mas a banda acabou por minha calça. Não, mas foi uma coisa linda. O senhor é muito corajoso. Olha que coisa linda. O senhor desistiu de tudo por amor. Não é qualquer pessoa que faria isso. Você faria isso por amor, Leleco? Não! Porque eu não preciso. Sabe por quê? Porque o amor da minha vida dorme do meu ladinho aqui. E a noite, quando ela tá dormindo, eu fico em pé, desnudo, ao seu lado, lhe mirando. Passei do ponto. Vamos acabar com esse papo, porque eu sei que eles vão me odiar. Não! Todo mundo te ama. A gente te ama, seu Raulzito. Mas eu não tenho coragem de me encontrar com eles. Deixa eu te falar uma coisa. Não fala você. Se o texto é seu, fala você. Eu fico na minha. Não tem nada a ver com isso. Deixa eu falar. Fala, fala. Não joga cabelo pra mim, não, hein. Raulzito, se eu fosse o senhor, eu ia lá conversar com eles. Parou? Como é que é? O que meus ouvidos estão ouvindo agora? Que talvez alguns dos moradores dessa casa não conseguiriam ouvir devido a problemas auditivos? Você ainda agora tava me execrando, querendo me tirar do multishow só porque eu falei ah, porque não sei o que da banda e que não sei o que e agora tu mudou de ideia? Tudo bem. Hein? É. Palhaçada, você. Esse assunto tá engasgado, seu Raulzito. Não tem coisa melhor do que o senhor ir lá bater um papo, desabafar. E você acha mesmo, Shirley? Eu acho. É, fora que a gente não vai nem falar o que a juventude está perdendo, né? De não assistir o pessoal da Big Snake. Isso aí é uma coisa louca. Você acha, Leleco? Eu acho. Inclusive, passou de 60 anos, na sua idade, o pessoal já é jovem, né? Tu sabe disso, né? Ai, Leleco. Ah, ligou. Ligou, ligou. Ai, Shirley. Aumenta o som que a Big Snake vai voltar. Ai, que maravilha, Rosita. Gente, a Big Snake tá acordando aqui, ó. Abraça, mas não encosta. Gente, só a guelra do lagarto aqui, ó. Só aquela pulsada. Ah, o seu Rausito. Eu vou ali falar com ele, tá? Peraí. Ai, seu Rausito. Chegou o grande dia, hein? Ah, Shirley, nem fala. Eu tô tão emocionado que eu quase não dormi direito, eu tô bem? Ai, imagino. O senhor tá tão lindo, seu Rausito. Ai, uma gracinha. Ai, seu Rausito, o senhor não repara essa minha curiosidade? O senhor sabe que a gente gosta de uma fofoca, né? Quem é que não gosta, garota? Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Seu Rausito, onde o senhor conheceu esse amor da vida do senhor que o senhor largou tudo pra vir pra cá? Ah, foi quando tocamos em Hollywood. Seu Rausito, o senhor tocou em Hollywood? Bar e restaurante em Hollywood, lá na Moca. Mas depois vendeu tudo, foi pra o México. Eu acabei indo atrás, né? Fazer o quê? Ah, na Moca. Ah, mas o amor é lindo, né? Seu Rausito é maravilhoso, transforma, né? Foi um amor muito grande, Shirley. Tão grande que eu só vim perceber a intensidade muitos anos depois que eu consegui um outro amor. O senhor se apaixonou por outra pessoa? Não. Por vocês. Pela Casa Família, Paraíso. Salve aí, salve aí, salve aí. Olha, vem fazer o contrato milionário. Nossa, milionário? Tudo bem? Muito prazer, Joquinha. Prazer. Você pode tirar uma foto com a minha futura esposa? O Machadinho, só te falar uma coisa, ele é jogador de futebol. Ele vai acabar te dando um chapéu, hein? Ai, ele correu, hein? Abraça ela. Pode se abraçar. Ih, rapaz, não tem medo não, eu, hein? Pode se abraçar, legal. Enquadra bem que é pra poder o engajamento subir. Enquadrou, enquadrou. Quem vai ficar enquadrado é você, rapaz. O engajamento já subiu e tudo. Tá dizendo aqui, ó, que o Palmeiras ofereceu 10 milhões pro Joquinha. 10 milhões. Opa, meu Deus. Posso te abraçar também pra me dar um engajamento aqui? 10 milhões, né? Ih, devem ser os jornalistas querendo falar com você. Ai, gente, desculpa por essa confusão toda, sério. Imagina, a gente atura o seu alaíque aqui, não tem um pau pra dar na greta, dura igual um coco, não vou aturar você aqui com 10 milhões, meu irmão. Com certeza é um repórter procurando um furo. Olha, você tá vendo como é que isso é? O jornalista mal chegou, já tá fazendo fofoca. Pessoal, será que tem como alguém ir lá fora e dizer que eu falo com a imprensa mais tarde? Tô falando comigo aqui, irmão? Pelo amor de Deus, deixa comigo. Ainda mais agora que a gente é o quê? Parsa, né, ó? Parsa? Leleco parça? Leleco tá bom pra uma farsa. Que grosseria. Com alegria e satisfação que eu venho aqui anunciar a todos vocês, colegas de profissão, jornalistas, que o Joaquim agora pertence ao Palmeiras. É, estamos muito felizes, né, toda a equipe, né, principalmente eu, que fui meio que um intermediário dessa parada toda aí. É, porque agora o Joaquim faz parte dessa grande instituição que agora ficará maior ainda com a presença de quem? Joaquim, não é? Tô muito feliz com isso. Mas você, quem é? Eu sou... Boa pergunta essa. Eu sou... O microfone aqui agora, aqui. Eu sou o assessor do Joaquim. Mas assessor do quê? Acess... Acess... Várias perguntas que você tem, né? O cara... Muitas perguntas. Eu gosto de perguntar. Eu sou assessor de assessorias gerais para assessorias, entendeu? Exatamente. Leleco! Leleco, você vai colocar a mesa? Que é... Um minutinho. É... No jargão do marketing fotopolítico, botar a mesa significa ver as papeladas, os documentos, os contratos. É... Seu Monteiro. É, só um minutinho. Oi, seu Monteiro. Ah, eu ia ligar para o senhor para agradecer o cano. Agora o Monteiro, o montador, está ligando para o seu telefone? Abusado. Ah! Ué, a gente vai ter que devolver o cano? Não, não pode fazer isso. O senhor Monteiro está dizendo que a gente vai ter que devolver o cano. Por causa de quê? Oi! Está dizendo que a gente vai ter que devolver o cano porque o Joaquim vai entrar pelo cano por causa do time do São Paulo. Se a gente não devolver o cano, a gente vai entrar pelo cano. É cano pra caramba, na mesma frase. Para decorar, deve ter sido horroroso. Deixa eu falar aqui com ele aqui. Só um minutinho. Esse é assunto aqui de um outro talento que a gente cuida também, tá? Peço um pouquinho de privacidade, se vocês puderem. Olá, Mr. Monteiro! Como é que é? Não... Eu não tenho como pagar esse cano. Se eu pagar o cano, quem entra pelo cano sou eu. Não, era uma piada. Ah, vale o senhor. Tudo no teu. Não pode... Que grosseria. Olha só, eu vou desligar porque tá... Cortando... No cano. Desculpa, perdão. Será que aconteceu alguma coisa? Ih, entrou metidinho, né? Se metendo na conversa aqui. Outros assuntos fotebolísticos, meu amigo. Por favor, tá? Não posso falar. Próxima pergunta. Você já perguntou a beça. Próxima pergunta que vai fazer sou eu e é lá dentro. Vambora, né? A entrevista acabou. Vambora. Mas, ó, ele continua treinando. Não, não, vambora. É chato você. Quanto chato você. Não é chato, né? Chato. Vai procurar o que fazer. Eu, ele é lepo. Exatamente. Olha a palhaçada. É. Não engrossa comigo assim. Vambora. Vambora. Tá tudo bem? Tá tudo bem, vô. Só que o Corinthians vai cobrir a proposta do Palmeiras. Isso quer dizer o quê, meu filho? Quer dizer, vô, que agora eu vou pro Corinthians. Como é que é? Que história é essa? Aqui tem um bando de loucos. Um louco por ti, Corinthians. Aqui, Corinthians. Pelo amor de Deus, vou ter que concordar com a perpétua. Um bando de louco, a começar por você. É. Que tá trocando o verdão pelo Corinthians. Que isso? Ei, 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 ei. Já reparei que o senhor é exatamente igual a minha falecida tia. Não entende nada de futebol. Quem te falou? Eu tô te falando. E você acredita? É o parça, meu parça, meu parça, meu amigo. É o parça. Ah, não mexe. Deixa eu te falar. Sabe quando eu tava vendo um jogo com a minha tchela aí? Aí ela viu aquele homem com a roupa de preto correndo assim e falou assim. Mas que time é esse que só tem um jogador? Aí eu tive que explicar pra ela. Não, esse é o juiz. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou vestir uma camisa do Corinthians com o autógrafo do Sócrates. Olha aqui, Toninho, pela sua idade, deve ser autógrafo de Sócrates, o filósofo grego, tá? Ha, 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 ha. Muito engraçado, dona Rosinha. Gente, que deboche! Que grosseiro! Olha as crianças. Que grosseiro, né, gente? Shirley, você como corintiana não tá feliz? Não tá satisfeita? Corintiana só aqui na série, porque na vida eu sou flamenguista, tá? Eu também. Mas que cara é essa? Eu tô triste porque ele vai embora aqui da Casa Família Paraíso. Quem vai embora? O seu Joca. O Joquinha vai levar ele embora. Agora que ele tá bem de vida, ele quer levar a avó dele pra morar com ele. Pessoal, a notícia que acabou de sair. Joquinha é do Timão! Aê! Parsa! Aê! Aê, moleque! É com muita alegria, regozijo e satisfação que eu venho anunciar que a partir de agora o Joquinha faz parte do Corinthians, né? Essa grande instituição que agora ficará maior ainda pro Joquinha. Oi! Que isso? Gente, oi, tudo bem? Olha, eu queria dizer também que eu fiquei muito feliz com essa decisão do Joquinha. E queria aproveitar e mandar um beijo pra essa torcida maravilhosa. Mas você, quem é? Eu sou a Manuela Berger. Eu sou digital influencer. Ah, você é a namorada do Joquinha? Não, não. Meu noivo é o Machadinho. E esse Machadinho joga em Equitílio. Uma dúvida pra todos nós há bastante tempo aqui na Família Paraíso. Leleco, seu safado farabuto! Eu quero meu dinheiro de volta! Não, seu Pepe! Que isso? Um minutito! Que eu estou aqui, abrindo aqui numa entrevista! Eu só te dei as massas porque o Joquinha ia jogar no Parmeira. Agora ele me resolve jogar no Corinthians! Você vê? A gente aqui, a gente trabalha com muitos idiomas, muitos países interessados no passo do Joquinha. Seu Pepe, por que que Vulevu não torce agora para o Le Corrinthia? Porque é merrores! Eu torcer para o Corinthians! Nunca! Gente, pra que essa confusão toda? Esse safado desse Leleco foi na minha cantina e pegou quatro lasagas, seis espagueti e cinco pennies! Aí não, difamação aqui não, não peguei, não peguei. Eu esbarrei sem querer em um que estava aqui porque estava na fila e quando eu fui dar aquela... Leleco! O que foi? Ele está falando pene! Pene é um tipo de massa! Desculpa, entendedora! Quer saber? Leleco, facabundo, safado! Nunca mais aparece em minha cantina! E tomara que o Joquinha coma todo aquele macarrão e fique mais gordo do que você era no passado! Olha aí como é que tu é! Tá vendo só? Mas se ele ficar assim vai virar comediante! Comediante bom é comediante gordo! Emagreceu, perde a graça! É, Leleco! O macarrão é enrolado! Mas você, ó, tá muito mais, viu? Nunca dá as coisas que eu faço que o pessoal aceita! Leleco! Leleco! Oi! Leleco, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Aqui, não troca esse perfume fora não! Ah, não posso! O meu chefe, seu Machadinho, me deu ordens expressas pra eu jogar isso aqui fora e eu sou um cara que cumpre as ordens, né? Mas desde quando você obedece, Machadinho? Que isso? Que isso? Eu sou um funcionário exemplar, seu Joca! Compra as ordens, sim, senhor! Aqui! Carma! Eu compro esse perfume, eu tenho dinheiro! Pera aí, aqui! Eu tenho dinheiro! Agora se o senhor falou isso eu não tenho muita certeza se ele disse! Joga fora, falou assim, vende pra alguém! Agora tô na dúvida mesmo, pode ser! Não, 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 não! Aqui! É um desperdício jogar esse perfume fora! É um perfume especial! Fora aqui! Nem me digo! Mas que eu vou perder o dinheiro que eu investi nesse perfume! 50 prato! Não, Machadinho! Você não vai ficar com esse prejuízo não, meu filho! Você deixa esse perfume aqui comigo e eu lhe dou 2,50 reais aqui! Ah, não! É tentador! Tentador é! Mas eu não posso fazer por quê? Porque o senhor Machadinho me deu ordem pra jogar fora, né? Mesmo que eu perca os 100 reais que eu investi no perfume! 100? Ué, ué! Não era 50, meu Deus! Perfume importado, né? Aí o campo flutua muito! Tá bom, eu pago os 100 reais! É, mas tem a taxa de importação que é mais 50! Ai, meu Deus! Tá bom, eu lhe dou os 150 e não se fala mais nisso! Então tá aqui, o perfume é seu! Se o senhor quiser que embrulhe mais 10 reais, a gente fecha essa ponta aí! Oi, minhas crianças lindas! Olha o que eu trouxe pra vocês! O que ela trouxe? Bombonzinho! Olha que delícia! Dura Perpeta! Um bombonzinho! Umzinho só, né? Porque não pode comer muito! Obrigado, mamãe! É diabetes, né? Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Ué, não tá acontecendo nada! Eu só trouxe uma lembrancinha pra eles, um bombonzinho só, Xii! Não vai fazer mal! Xii! Você tá de onda com a minha cara, é? Eu? Claro que não! É um apelido carinhoso! Eu agora sou o Manu Paz e Amor! É... Vocês viram o Machadinho? Aliás, Machadinho não! Machadão! Oi, Lé! Quer um bombonzinho? Fala aí, Manu! Obrigado! Tô satisfeito! Seu Machadinho tá aí, ó! No escritório dele! Deixa eu só falar uma coisa aqui, gente! Eu tô maluco ou essa dona Manu não é a mesma Manu que a gente conhece? O que uma noite de um trabalho bem feito não causa na pessoa uma transformação, né? E ainda deu bombom pra todo mundo! Isso aí é porque tá querendo que vocês subam, né? A Manu mudou da água pro vinho! Não! Ela mudou da água pro perfume! Vem cá, minha princesa! Você também quer um bombom? Hein? Prazer! Bombom! O que que foi, Leléco? Você também passou perfume? Não preciso de passar perfume! Sabe por quê? Eu já sou perfume! Pera aí, amor! Sai de perto de mim! Eu não quero saber! Fala comigo! Não tem bombom pra ninguém, não! Chega de bombom! Ninguém vai comer bombom nessa casa aqui! Me dá esse bombom aqui! Me dá esse bombom aqui! Me dá esse bombom aqui! Chega de bombom! Não tem bombom pra ninguém! Não, nem comemos bombom! Problema é seu! Ih, meu sou! Agora conheci! Agora pegou na roda! Ela tá assim, muito impulsiva! O que que tá acontecendo, seu Machadinho? Eu não sei! Ela chega lá no escritório toda libidinosa! Foi pulando em cima do meu colo, eu fiquei assustado! Ah, é normal! Isso acontece! Quando a pessoa não tá acostumada com esse tipo de atitude, fica assim mesmo! Me faltou palavras! Ah, isso acontece também, ó! Dona Glorinha! Tá sem palavras desde que começou a temporada! Figuração, né? Tá um problema tremendo se falar! Eleco, deixa seu Machadinho falar! Fala, seu Machadinho! Você pode! Você tem DRT! Pode falar! E que eu contei pra ela que tudo que aconteceu foi por causa do perfume! Não! Não, meu Deus do céu! Ih, até peguei teu trejeito! Não pode falar! O mágico jamais entrega mágica! Não pode! Tá aí, ó! O encanto acabou! A sua carruagem virou abóbora! Ah, e a varinha, ó! Quebrou! Se eu soubesse que ela ia gostar tanto disso, eu não tinha mandado você jogar fora! Zé, você mandou, mas eu não joguei, né? Como assim? O que você esperava do incompetente que nem o Leleco? Que ele obedecesse as ordens? Que ele obedecesse as ordens! Rapaz, não! Eu não joguei fora porque eu dei o perfume pro seu Joca. Ele pediu. Ué, seu Joca? Por que que seu Joca quer o perfume? Pra que que ele vai querer o perfume? Você viu o que que aconteceu antes? Eu falo! Deixa eu vir aqui! Aqui! Já tô rindo! Já tô rindo! Meu beija-frô! Seu Joca! Seu Joca, posso entrar? Ai, ai, ai! É melhor não, Chile! Já tá tarde! Eu já tava indo dormir! Que isso, seu Joca! Meio dia ainda! Tá cedo! Mas, mas, mas... É aquela sonequinha diante do almoço, meu Deus! Não, é rapidinho, seu Joca, que eu vou falar com o senhor! É dois minutos! É... É... Ô, Chile! É melhor não! Seu... Dá licença, seu Jo... Seu Joca! Que tanta vela é essa aqui, seu Joca! É um perigo! O senhor sabe que pode pegar fogo! É... É que eu ia comemorar o aniversário! Ah! Aniversário de quem, seu Joca? De quem? É... É... É do Chitãozinho e xeroró, meu Deus! Chitãozinho e xeroró? É... Deixa isso pra lá, seu Joca! Vim fazer uma pergunta! Seu Joca, por acaso o senhor comprou o perfume do Leleco? Perfume? Comprou perfume? É... Eu nem sei do que o senhor tá falando, Chile! Ah, não sabe não, né? Não, não... Ah, tá! E pra que essas rosas todas? E que cheirinho é esse, assim, de perfume? Que cheiro é esse? Queimada da Amazona, meu Deus! É... A fumaça já tá chegando aqui, Jesus! Ah, queimada da Amazona, né, seu Joca? É... O senhor tá esperando alguém, seu Joca? Tô esperando alguém? Não, não! Eu não tô esperando ninguém, não! Eu só preparei meu quartinho pra eu fazer uma violinha caipira... E depois... Besame... Besame mucho... Que tengo... Ah! Convidou a Shirley também, né? Seu safadinho! Oh... 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 Ô Shirley, oh Shirley, oh Shirley! Oh Shirley, me dá meu perfume! Oh Shirley, pelo amor de Deus, me dá meu perfume! Eu quero meu perfume de volta, Shirley! Por que que ele não pode ficar cheiroso? Que eu... Esse perfume tem a procedência duvidosa, ele pode te fazer mal! Mal? Mas pelo que eu percebi, esse perfume só faz bem, bem até demais. Além do mais, eu paguei por esse perfume. Pagou? Paguei. Leleco, que história é essa do seu Joca ter pago por esse perfume? Não, não vende nada pra ele não. O que a gente fez foi uma troca. Que tipo de troca foi essa? Eu dei o perfume e ele me deu dinheiro. Esse tipo de troca chama venda, seu cretino. Pelo amor de Deus, Joca, você sabe uma coisa que aconteceu? Foi o seguinte, ele estava interessado no produto. Ele queria muito, mas queria com ganas. Ele queria com muita vontade. E o cliente tem sempre razão. Leleco, devolve o dinheiro pro seu Joca. Tá bom, vou ficar aqui regulando miserinha não, tá? Tá aqui ó, cinquenta, cem. Tá aqui seu dinheiro. Ué, sem coisa nenhuma. E eu paguei foi cento e cinquenta. O senhor tá esquecendo que o câmbio flutua? Eu já lhe expliquei isso. Dando aula de economia aqui. Leleco, como é que você não tem vergonha de cobrar cento e cinquenta reais pro seu Joca por uma coisa que você pagou cinquenta reais? Cinquenta! Eu tenho aqui, vou marcar. Meu Deus, a cabeça tá dando a perpétua flutua mais que o câmbio, né? Leleco, me explica essa história direito. Que isso? Agora isso aqui é um interrogatório, é? Por acaso agora eu virei um marginal? Não, não, não. Você não virou. Você nasceu um marginal. Leleco, devolve o dinheiro pro seu Joca. Eu prefiro um perfume de foca. Porque eu vou resolver isso pra tu depois, tá? Vou resolver. Quer entregar? Porque ela tá comendo uma coisa de saúde. Leleco, olha só. Eu sou enfermeira. Eu, como enfermeira, tenho que cuidar da saúde de vocês. E como uma boa enfermeira e cuidadora, eu vou ficar com perfume. Porque esse perfume é falsificado. Olha, além do problema de saúde, tem um problema moral. Esta casa virou um antro de perdição desde que esse perfume entrou aqui. Eu vou me livrar deste líquido libidinoso. Senhor, olha aí. Esse perfume tem que ficar comigo. Eu sou enfermeira e o senhor é muito abusado. Onde já se viu? Eu que sou enfermeira, eu que tenho que cuidar de todo mundo. Ele tirou da minha mão, da minha mão.